creia em Deus, acredite que existe um Deus, você que está passando por problemas, será que você acredita em Deus? Mas sabe por que as pessoas, todo mundo diz que acredita em Deus, todo mundo fala que crê em Deus, agora deixa eu, você vai responder para você mesmo, olha, você passa por tantos problemas, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, você passa tantos problemas, você tem olhado para tantas coisas, para Deus te prosperar, para Deus te abençoar, deixa eu perguntar para você e responda para você mesmo, o que não pode faltar na tua vida? O que não pode faltar para você? Pastor, não pode faltar para mim o dinheiro, pastor, o que não pode faltar para mim é a saúde, pastor, o que não pode faltar para mim, pastor, é a minha companheira, é o meu companheiro, é o meu casamento, pastor, o que não pode faltar para mim é o alimento, o que você não consegue, o que você não consegue viver? pastor, eu não consigo viver sem isso, pastor, eu não consigo viver sem aquilo, pastor, eu não consigo viver sem o meu emprego, eu não consigo viver sem o meu trabalho, sem a minha empresa, sem o meu carro, eu não conseguiria viver, pastor, sem a minha casa, pastor, eu não conseguiria viver, pastor, sem o meu café, eu tomo muito café, até eu falei, vou fazer um voto agora, um jejum e vou cortar o café, vou começar a tomar chá, vai continuar o café com Deus, mas vai ser, vou tomar chá, então, ah, mas eu não consigo viver sem o café, ah, mas se eu ficar sem o café, meu Deus do céu, eu fico maluco, eu fico revoltado, ah, mas eu não consigo viver sem o cigarro, pastor, eu não consigo viver sem o cigarro, eu não consigo viver sem a bebida, pastor, eu não consigo viver uma vida reta, pastor, eu não consigo viver sem adulterar, sem trair, sem se prostituir, o que que você não consegue, você não consegue viver sem o que nessa terra? A maioria, a maioria, talvez um já levado pelo caminho, sabendo já como que funciona a palavra, alguns disseram sem Deus, mas não com interesse de coração, mas alguns disseram, eu não consigo viver sem saúde, sem saúde, até tem o ditado, né, se temos saúde, temos tudo, conversa fiada, ah, eu não consigo viver sem dinheiro, conversa fiada, aí você sabe em quem você crê, aí você sabe quem você crê, eu não consigo viver sem Deus, eu consigo viver sem a igreja, eu consigo viver sem os meus amigos, eu consigo viver até sem a minha família, eu consigo viver, agora, eu não conseguiria viver sem Deus, eu jamais iria conseguir viver sem Deus, pois se eu não tenho Deus, eu não tenho nada, se eu tenho Deus, eu tenho tudo, e você? Você não consegue viver sem o que? Pois se você, em algumas opções, você deixou Deus de fora, então acredite, o problema da tua oração, o problema da tua fé não ter funcionado, foi isso, tem pessoas que falam, ah, eu não consigo viver sem meu marido, eu não consigo viver sem ele, ah, se ele for embora, eu me mato, eu tiro a minha vida, e tem pessoas que fazem isso, pois a nossa prioridade tem que ser Deus, ah, não, pastor, eu não consigo viver sem meu filho, Deus me livre, meu não, meu filho é tudo na minha vida, tudo na minha vida é Deus, e quando você entender dessa forma, então a tua oração, ela vai ter poder, a tua, ah, mas eu não consigo viver sem a minha igreja, meu Deus, eu sem o meu coral, eu, não, eu não consigo viver sem aquele meu cargo, ah, mas se eu tirar de meu cargo, eu perdi a minha vida, está aí o porquê, que a tua fé tem sido água, morna ainda, né, morna, que não serve para chá, não serve para café e nem para matar a sede, porque quem é que toma água morna? Eu não é, então veja que é isso que nós temos que entender, o que é importante, o que você não consegue viver, então Jesus disse, ao que lhe disse, tem desfé em Deus, tem desfé em Deus, em outras palavras, tenha Deus dentro de você, tenha o Espírito de Deus dentro de você,